E aí, noites chegados, tudo bom com vocês? Com nós tá bom, hein? Então, tamo aqui, terminando de carregar o camper. O Leandro deixou o camper montado ontem, pra ajeitar as coisas dentro, né? Hoje é bem cedinho, deve ser umas 6 da manhã ainda. E nós tamo terminando de carregar. Agora o Leandro vai fechar o camper pra nós partir. Beleza, bom dia. Pra onde nós vai, Leandro? São José. São José. É, fica no Paraná. A gente nunca foi lá, dá uns 200, 300 km aqui da capital do Paraná, Curitiba. A gente vai ir lá conhecer, diz que tem bastante cachoeira. E a gente vai com o tio nosso, tamo esperando ele pra nós ir. Aô, meu chegado. Aí, tamo com o nosso tio aí, ó, Demir. É, vamos voltar a conhecer, levar eles pra conhecer a terrinha. É, vamos aproveitar o dia. São José fica no Paraná, mas fica como que é que eles falam? Norte? Não é Norte? É, São José fica no adviso com São Paulo lá. E onde houve o marcado lá, a cidade, pela batalha dele. É a posição do Getúlio Vargas. Que tá mais ou menos como hoje, né? O candidato que ganhou não foi aceito, o pessoal colocou ele lá de volta. Ah, é, alguma coisa sumiça. E daí fica bem no adviso do Tararé, que era onde que eles faziam. É, fica entre, só divide o rio, né? Fica em Tararé, em Tararé e sem gesso. É, e começou a ser divulgado, turismo mesmo, agora um pouco, depois da enchente. Que houve uma enchente muito grande lá, desistiu. Em 2010, né? Devastou a cidade, é. Então, também, nossa, ficou... E a cidade toda cortada por rio, né? Na realidade, a cidade é cortada por um rio. O rio passa bem no meio, só que ela fica tipo um V, assim, né? O rio no meio. E nunca tinha dado uma enchente, assim. Tão forte. É. E essa enchente devastou a cidade. Mas vamos lá ver se nós conseguimos ver umas cachoeiras. Porque tem mais de 60 catalogadas, né? Tá parecendo pra achinar um monte de cachoeira. É, agora eu não sei, né? Dá tempo de ver bastante, assim. Ah, nós temos umas 4, 5, então tá bom. Não é? Não é? Tá bom. Música 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 Eu amo o Cerro Azul Eu amo o Cerro Azul Eu amo o Cerro Azul Eu não te vi na... Rota da Princesa Eu amo a Rota da Princesa Não é essa aqui Não, mas eu acho que é aqui mesmo É a Rota da Princesa E calma, ali você viu que chegou ali A marca da Rota da Princesa Você não acorde dentro, no meio do mato Eu só sei que quando eu vim aqui, ali no canto Esse pedaço aqui eu não enchia Enchia da matoinha, até que assim Parava todo esse bar aqui, olha Tudo que parava Parava aqui, nesse lugarzinho Que pervia O pessoal do Pazer Aí eles tinham aquelas... Tinha umas torres de chope Pegava aquela... Esse aqui é o Rio Ripeira Olha que riozão Nossa Tá sujo, que choveu bastante Esse dia, ontem mesmo Choveu um momento Nós estamos aqui com o camper Do meu tio Ademir E olha o lado de cá Aqui nós estamos em Serro Azul Vindo aqui ó Aqui vai pro Rio Branco ó Nós em Serro Azul E agora nós estamos por... Andando na estrada de chão aqui Da hora Tem uma companhia? Não, não tem Quanto? Por aqui? 271 Não, não está na metade ainda Andando para 87 Por lá Por lá Por lá pelo Asfalto Tem que ir mais longe Da 800 que eu vou montar mais Ah, eu vi lá o negócio 200 e 200 Você põe aqui Eu vou por lá Esse aqui é assim né Como você vai devagar Por isso que é bom assim ó Não esquenta A gente vai conversando De boa Não precisa correr Não precisa bloquear Então Ontem nós procuramos um negócio lá E eu fiz San Jez Não é San Jez É San Jez San Jez E eu achei um monte de coisa San Jez Mas tudo pouquinha coisa Nada a ver As mostruzinhas Tudo fraquinho Daí depois passado o tempo Assim não sei o que me deu aquela luz Assim eu falei Não sei o que que eu acho que é Que eu fui ver lá dentro E eu fiz San Jez E eu fiz San Jez E eu falei um monte de coisa Falei como é que é né A gente escrever errado Porque eu sempre achei que era San Jez Você viu um negócio ali Que a gente faz Gamela Sabe? Uma passeia de madeira Sim Viu um tamanho É raro você vê também né Então lá a gente subia O passeio a gente passava lá A gente só Começava a subir ali ó Pasqueta Daí lá pra baixo Eu te vinha beirando Esse rio Ribeira Desde lá De Adrianópolis Marginha do rio Sabe? Olha só Agora estou me ligando Só que está diferente Não tinha essa Ah então é isso Daí é a saída É pra aqui Saiu da esquerda É Então eu estava com medo de ter passado Porque ali parecia a vilinha né É Aqui ó Aqui vai estar a prefeitura As coisas vai estar aqui Mas não era assim É Faz pouco tempo que colocaram essa calçada aí E aí você fica meio na dúvida Por isso que eu digo pra você quando eu Olha o... Como é que é o... O estático? O estático? O estático? O estático? Olha só Parece legal os vídeos dele Agora pode ver Doutor Ulisse É verdade agora Eu não sei porque eu só passei assim Suzano Só parei pra comprar alguma coisa E uma vez nós só corremos uns caras na estrada E eu com o Cafu E a placa agora tá mudada, lembra que era do ladinho assim, e nós fomos pra lá, o GPS mandou nós ir embora pra lá, tava sem a placa ali Olha o tesoureiro Olha a plantação de pinos ali, naquela parte limpa que eles já tiraram, daí tem a parte bem verde que é os pinos que estão quase prontos, e uma parte de floresta e os pequenininhos É, tá parecendo a rio do rato E olha o pó Aquela cidade grande Tem duas no mar Olha, e desse lado aqui também tem, ó Vamos pegar assim, ó Quer mais? Hoje eu vejo essas coisas, acho bonito, mas eu já sofri da plantação de pinos aí Tem plantação dessas que ia correr alegre, né Olha pessoal, o lanchinho da viagem, uma empanada argentina Olha, empanada argentina que eu mesmo fiz Só que não Coquinha Não é coquinha? Aí ó, coquinha, tá boa? Boa E o lanche tá gostoso Tá bom lanche, mesmo com uvas passas E poeira aqui, um pouquinho pra temperar O que é importante é a paisagem, ó Só verde do lado, verde do outro Não é mais aquela pontinha ali, né Cadê? Não veio outro não Não dá tempo Pegar bem nisso Uma água, vamos ver a água Ó, Suzana, tá melhor a água, viu Não tá grandendo a água Não tá clarinha, transparente, mas já tá Tá limpa, pelo menos Que não é de arroz, nem de café, né Não pô, mas não é de café Estamos aqui na frente da igreja Matriz de São José Igreja de São Sebastião, bem bonita aqui a igreja Ó, o Leandro tá lá Com o Ademir, com o Chicão Vamos atravessar aqui Bem rapidinho Ó E olha que igreja bonita Bem bonita a igreja A cidade de São José aqui Tem em torno de 20 mil habitantes É... São José, né É o nome do engenheiro Que fez a estrada de ferro aqui Foi entrada em homenagem Ao nome desse engenheiro Que foi dado no nome da cidade Hoje em dia A cidade não tem mais a estrada de ferro, né Tem os trilhos, tudo, mas não tem Ó A linha ferro não passa mais aqui Ó, que legal A estrada de São Sebastião Jardim bem cuidado Bem, aqui é uma região Que tem produção de pinos, né Refrorestamento E aquela lá onde tá aparecendo Aquela de Chaminé Grande É uma fábrica de papel Eu vou ver o nome certinho da fábrica de papel Eu coloco aí no vídeo Pedi pro Leandro colocar pra vocês Olha que bonita a igreja Esse rio aqui Que na época de 2010 Teve um dos maiores enchentes Olha o enchente da cidade Mas você vê que lindo, ó A ponta toda cheia de florzinha Nós já estamos feitando pro Natal Mas também já estamos quase em dezembro Na hora de feitar mesmo Na hora de feitar mesmo Essa igreja aqui é Essa aqui que é histórica Aqui que eles ocuparam A igreja e a casa atual A igreja presbiteriana A igreja presbiteriana Em 1932 Que a guerra começou em 1930 Em 1932 Teve o ataque aqui na cidade de São Sebastião Na igreja e a igreja era Chegaram Mandaram o posto Vamos sair E aí foi colocado uma A bandeira da cruz do vermelho Mas mesmo assim essa igreja foi Foi alvejada E foi ela que Aqui é Não tem mais A igreja presbiteriana Acho que dois anos atrás Não tinha Era a casa da Aquela mulher que faz Naquela entrevista Ali não tem um ano que foi construída a igreja Dona Anitta Mas se eu descobrir eu coloco Ela era minha Logo depois da igreja Aqui tem uma rotatória E foi feito É uma réplica Da época Quando foi fundada a cidade de São José Essa era A rodoviária A ferroviária Olha Era desse jeito que era Que passava a estrada ferro Eles fizeram uma réplica aqui Contando a história Só que ele está fechado agora Olha Que legal isso aqui também Uma árvore de Natal Diferente E olha Que lindo dessa árvore Uma árvore aqui Bem bacana Olha Estação Ferroviária de San Gés Em 1908 Foi inaugurada a estrada de ferro Uruguai Às margens do rio Jaguaricatu Em 1934 Em 1930 No embate entre os revolucionários paulistas Na revolução de Tires de San Gés Foi palco de combates Apesar da existência De registro de trincheira Danificados Feridos e mortos O conflito não Chegou a tomar proporções Denunciadas E o episódio Passou a ser conhecido Como a batalha que não houve Então aqui conta a origem Dos primeiros habitantes da cidade A riqueza É um memorial Que foi feito E ali em cima A foto das pessoas Que fundaram Legal né Estação Ferroviária San Gés Década de 60 Bem legal Gostei Na volta aqui Pra vocês verem Aqui é uma foto da época É que às vezes no sol Às vezes não dá certinho pra ver É muito legal